Fala galera, aqui é o Abote e no vídeo de hoje eu estou de volta com mais um vídeo de Brutal Ponteo Um joguinho que você fica com uma rabeta gigantesca e sai eliminando todo mundo Vem aqui, pega aqui, boa demais Seguinte cara, no último vídeo eu cheguei a segundo lugar com 2, 3 mil pontos, fiquei gigantesco Só que nesse vídeo mano, o meu objetivo é chegar a primeiro lugar e dominar completamente a partida Mas dominar mesmo o gigantesco e eliminar todo mundo com a minha rabeta gigantesca E pra isso eu precisava eliminar um gigante Eliminar o segundo lugar ou o primeiro lugar seria perfeito Pra eu já crescer rápido e já ficar gigantesco Já vai deixando o like, já se inscreve no canal se você ainda não é inscrito E vamos com tudo mano Ó, ah não, sai daqui cara Ah mano O cara roubou minha massa, mano, eu que ia pegar Ah não velho, eu vou pegar a massa desse cara aqui Ó, eliminei dois Ai Caraca Cuidado, cuidado, cuidado Mano, eu ia pegar aquela massa Boa, consegui Ó, tem mais massa pra cá, mas aquele cara vai pegar Beleza, já tô em oitavo lugar com 860 pontos Vamos lá mano, só não vamos ser eliminado Só não vamos ser eliminado agora mano E fui eliminado, bora voltar Boa gigantesco, já vem aqui e pego toda a massa dele Mano, agora eu vou imitar Agora sim eu vou imitar velho 1.900 pontos Deixa eu vir aqui Pegar um pouquinho da massa Boa demais Cuidado cara Vamos tentar sobreviver um pouco E se eu entrar aqui? Entrei aqui mano Entrei, entrei Cuidado Que hora será que vai abrir o buraco negro? Mano, eu tenho que ficar longe Essa bolota aqui Vi no buraco negro E quem tiver perto É sugado mano Caraca, meu Não, tá de massa Minha bolota tá crescendo Que massa Minha bolota tá crescendo Eu nem sabia que dava pra fazer isso Então é assim que fica gigantesco Esse é o segredo do buraco negro mano Olha, tá de massa Eu vou sair agora Tá muito arriscado Vem, 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 vem Gigantesco Mano, 4.000 pontos Já passei o meu recorde da última partida E agora o negócio é me proteger Vou morrer um gigantesco ali Mas já veio um cara e pegou toda a massa Calma Caraca, não, não bate velho Perdi um monte de ponto Cuidado, cuidado, cuidado Elimina, boa demais Caraca, perdi mil pontos batendo ali Nossa, mas eu entrei naquele lugar E ganhei muita massa cara E fui eliminado Tinha que aparecer um cara mano Mano, aprendi a jogar É só você entrar naquele buraco E ficar lá pegando massa Cara, eu peguei 5.000 pontos fazendo aquilo Olha isso mano Olha o primeiro lugar cara E é difícil pra caramba Eliminar esses gigantescos Joga, joga, joga Minha, 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 minha Porque é gigantesco Mano do céu Primeiro lugar Calma, calma, calma Empurra, 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 empurra Pega toda a massa 17.000 pontos Como assim mano Como assim 18.000 pontos No recorde Deixa eu fugir Deixa eu fugir que tem um cara Com aquela bolota vermelha E a bolota vermelha Tira todos os meus pontos Então eu preciso fugir cara Mano 18.700 18.800 pontos Gigantesco mano Não bate ali mano Só de bater ali Perdi 4.000 pontos É o seguinte Cara Agora eu consigo pegar muito ponto Vamos empurrando a minha bolota Vamos Empurrando a minha bolota Só não vamos bater no negócio vermelho né E eliminando todo mundo mano Cuidado Bolota gigante Faz a gente pegar muito ponto velho Só tomar cuidado Parece que a gente fica até mais rápido Vamos empurrando E eliminando todo mundo Mano Por isso que é massa jogar contra gigante Você elimina muito mais gente Mas também todo mundo fica tentando de eliminar né 10.000 pontos Vamos eliminando Todo mundo Com a nossa bolota gigantesca Cuidado Ah não Vou perder ponto Quase Quase que eu perdi ponto Deixa eu empurrar aqui Empurra aqui E elimina todo mundo Mano Cara É muito bom ter uma bolota gigantesca Dominando Ah cuidado Não cuidado Dominando a partida A B Abute Não Abute Mas que besta Cara Só perca o ponto assim Deixa eu puxar aqui Olha lá Sai fora rapaz Não Mano Sacanagem Cara Mas beleza Consegui chegar a 18.000 pontos Mano Ai Pega massa Joga Minha 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 Peguei Mano enchi de massa Enchi de massa Mano Não sei nem como reagir Tô gigantesco Em terceiro lugar Aqui Mano Ah não Mano Olha a bolota Sai fora Cara Do nada Os caras pegaram a bolota vermelha Da minha frente Mano Calma Deixa eu preservar A minha bolota De 3.800 pontos E vamos jogar Cara Vamos imitar Vamos tentar eliminar O máximo de bolotas possíveis Cara Eu tinha que estar um pouquinho maior Mas vamos lá Vamos empurrando Queria ele dar um gigantesco Né Não se esqueça galera Deixa o like E se inscreva no canal Vamos lá Eliminado Como que pode mano Ah Mano Os caras na minha frente Pega 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 Deve ter pegado mais Cara Como assim mano Mil pontos Empurra 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 Elimina Elimina O gigantesco Puxa 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 logo Caraca Eu elimino os gigantescos Que nem pegar massa Eu consigo Cinco mil pontos Galera Mano Vamos imitar agora Terceiro lugar Não vamos deixar ser eliminado Não 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 Perdi ponto já O Abut precisa treinar muito nesse jogo Mano Não sou muito bom Preciso treinar mais Mas vamos lá Vamos lá Vamos lá Boa Que que é o seu velho Do nada Eu peguei um monte de massa Eu nem vi Do nada Eu fiquei com oito mil pontos Como assim Será que bugou Oito mil pontos Do nada Depois eu vou até ver no replay E não entendi nada Mano Vamos lá Vamos empurrando Cara Eu vou tentar sobreviver O máximo de tempo possível O problema é que todo mundo Vai tentar me eliminar Tô quase em primeiro lugar Cara Eu não sei qual que é a melhor estratégia Galera É o seguinte Se você assistiu o vídeo até aqui Comenta a nossa palavra secreta Comente Ó Tô em primeiro lugar Morreu o gigantesco ali Não vai dar tempo De pegar a massa dele Se você assistiu o vídeo até aqui Comenta a sua palavra secreta Abute Hey Se você assistiu o vídeo até aqui Comenta a sua palavra secreta Abute Hey Caraca Caraca velho Mano Vamos se manter Ai cuidado 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 Calma 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 Deixa eu passar aqui E voltar por aqui Mano Os caras tão loucos pra me eliminar 14 mil pontos Mano do céu 14 mil pontos Meu recorde foi 18 Hein Burri Quase que eu burri Mano Sai Cara Eu tô preso Sai daqui Mano Nossa Cara Eu preciso Preciso sobreviver Não Por favor Não morre Não morre Não morre Galera Deixa o like E se inscreva no canal Vambitando com a But No Brutal.io Se você quer jogar esse joguinho Lembre-se que o link dele Tá na descrição É só você entrar Clicar E jogar Beleza E sempre utilize A tag AB Pra você participar Do clã AB E ser um AB Maneirão Mano A AB não mata AB Então se você utilizar A tag AB Você vai longe No jogo Cara Vamos lá 14 mil E 800 pontos Meu recorde é 18 mil Agora meu recorde Desde o início Desde quando eu comecei A jogar o jogo Eu não lembro Qual que é Cara Mas deve ser Uns 30 mil A AB A But Representando Em primeiro lugar Mano Tô jogando muito bem Cara Meu Deus Empurra 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 Pega um pouco de massa Ó Peguei Peguei mil de massa Ali Não quis arriscar Muito pra não morrer Né Aí O objetivo agora É não morrer Cara O negócio é se manter O máximo de tempo Em primeiro lugar Também não vamos bater ali Não vamos bater ali E bati Ah não Agora lascou 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 Nossa Olha o cara ali Mano No Voltei a 3 mil pontos Porque eu encontrei O cara da bolota vermelha Mano Que azar E fui eliminado Caraca Agora que eu tava jogando bem O cara da bolota vermelha Me atrapalhou demais Deixa eu tentar voltar lá E pegar tudo a massa do povo Massa 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 Pega Massa Boa 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 Cuidado agora Cuidado agora Precisa pelo menos de uns 3 mil pontos Pra começar a partida Mano E olha o cara da bolota Sai daqui Cara da bolota Mano Todo mundo tem medo Do cara da bolota vermelha Mas todo mundo quer pegar Ah morreu Morreu Eu peguei Eu peguei Eu peguei Eu peguei a bolota vermelha Eu peguei a bolota vermelha Pela primeira vez no jogo Mano Cara o que que eu faço O que que eu faço cara Não eu não consegui relar Eu tenho que jogar nos outros Eu tenho que jogar nos outros Empurra 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 nos outros Empurra nos outros mano Consegui A bolota Vermelha Elétrica Aí mano Só que eu tô muito pequeno Eu tinha que ficar um Um pouquinho maior Peguei um pouco de massa É se relar Pega massa Se relar Pega massa Mano é muito legal Essa bolota vermelha Cara É muito legal Mas ela vai acabar Mas valeu demais Jogar com ela mano Primeira vez Que eu consigo A bolota vermelha E agora peguei Um monte de massa Agora esse cara É em primeiro lugar Aqui com 17 mil Nossa massa 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 Empurra 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 Demais 3 mil pontos Agora só falta eliminar Esse cara gigante Ah o cara da bolota vermelha Mano O cara da bolota vermelha Tá aqui Só que ele não tá usando O que será Morri Como assim velho Galera seguinte Esse daqui foi mais um vídeo De brutal conteúdo E ao contrário do último vídeo Eu consegui ficar Duas ou três vezes Em primeiro lugar Mano Me tem demais Meu recorde foi 18 mil pontos Cara se eu consegui Um recorde maior que esse Eu não lembro Mas eu acho que eu consegui sim já Se você gostou do vídeo Deixa muito like Se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito Muito obrigado por assistirem Aquele abraço Valeu E tchau